Eu acredito, eu acredito, 10, eu acredito Eu acredito, Caixar, eu acredito, eu acredito Seis só para avançar, eu acredito Esse futuro novo, agora é seis e arnaldo pra fazer pelo povo Eu acredito em saúde, educação, em parceria e união da coragem pra governar Eu acredito no respeito das pessoas, dia 15 de novembro, no 10 eu vou votar Eu acredito no governo para todos, num abraço verdadeiro e na paz que vai chegar Eu acredito numa cidade melhor, as famílias reunidas e o futuro conquistar Nessa eleição eu vou votar de coração, eu vou votar no 10, é seis aí, arnaldo Eu acredito, Caixar, eu acredito Seis só para avançar, eu acredito Nesse futuro novo, agora é seis e arnaldo pra fazer pelo povo Eu acredito, Caixar, eu acredito Seis só para avançar, eu acredito Nesse futuro novo, agora é seis e arnaldo pra fazer pelo povo Eu acredito, eu acredito Dia 15 de novembro, não esqueça Para o progresso avançar, vote certo, vote consciente Seixa Prefeita, número 10 10, eu acredito Eu acredito, Caixar, eu acredito Eu acredito, seixa para avançar Eu acredito, nesse futuro novo Agora é Seixe e Arnaldo pra fazer pelo povo Eu acredito em saúde, educação e parceria E união da coragem pra governar Eu acredito no respeito às pessoas Dia 15 de novembro, no 10 eu vou votar Eu acredito no governo para todos Num abraço verdadeiro e da paz que vai chegar Eu acredito numa cidade melhor As famílias reunidas e o futuro conquistar Nessa eleição eu vou votar de coração Eu vou votar no 10, é Seixa e Arnaldo Eu acredito, Caixar, eu acredito Eu acredito, seixa para avançar Eu acredito, nesse futuro novo Agora é Seixe e Arnaldo pra fazer pelo povo Eu acredito, eu acredito Caixar, eu acredito Eu acredito, seixa para avançar Eu acredito, nesse futuro novo Agora é Seixe e Arnaldo pra fazer pelo povo É isso aí, Caixara do Rio dos Ventos Dia 15 de novembro, eu acredito Agora é 6 e Arnaldo, agora é 10